Alô, Nápoles! Tô chegando aí! Vai, vai, vai! Sai do chão! Alô, galera! Tô chegando aí! Vai, 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 vai! Os peras do pai Eu tô chegando aí, tô chegando aí Tô chegando aí com o novo som de arrepiar Eu tô chegando aí, tô chegando aí A galera toda rir, quando começa a tocar Eu tô chegando aí, tô chegando aí Tô chegando aí com o novo som de arrepiar Eu tô chegando aí, tô chegando aí A galera toda rir, quando começa a tocar Meu tomzão é pra cadar, meu tomzão é de primeira Se desce o marido ou não, se desce o marido não. Quando chega em settling, se desce o marido não. Se desce o marido não, quando chega em arms. A galera vai pulsa, e bola não revalenta, Esse novo som está chegando pra você. E galera rebana, rebana se viajar. Esse novo som está chegando pra mim. O sol só é pacata, onde sol só é de primeira. E se desce o marido não, quando chega em bras. E não vai dançar, vemнь Khan. E não vai dançar, vem photon. Se desce o marido não, se desce o marido não. Se desce o marido não, quando chega em arms. Vai, vai, vai Queba, 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 queba Queba, 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 queba O que? Meu Deus! O que é isso? Eu tô chegando aí, tô chegando aí, tô chegando aí com o novo som de arrepiar Eu tô chegando aí, eu tô chegando aí, a galera toda gira e quando começa a tocar Eu tô chegando aí, tô chegando aí, tô chegando aí com o novo som de arrepiar Eu tô chegando aí, eu tô chegando aí, a galera toda gira e quando começa a tocar Eu sou um salvador, eu sou um salvador de primeira e pega-se o marinal Quando eu chegava pra cena A galera rebola, rebola pra madeira Nesse jogo só que tá chegando, tá ligado E a galera rebola, rebola pra madeira E a galera rebola, rebola pra madeira E a galera rebola, rebola pra madeira Na guitarra rica é o sonho do chão É pra dançar Quebrar, quebrar Quebra, quebra Os peras do pai E vai doidão, vai doidão Vai dançando, levantando o chão Vai doidão, vai doidão Desce e balança muito bom Vai doidão, vai doidão Vai dançando, levantando o chão Vai doidão, vai doidão Desce e balança muito bom A dança do doidão, todo mundo vai dançar Oferece um esportado, vamos começar a dançar É uma roda pra trás, doido pra dançar É uma roda, galera, é um doidão Vai dançar, vai doidão Vai doidão, vai doidão Vai dançar, levantando o chão Vai doidão, vai doidão Desce e balança muito bom E vai doidão, vai doidão Vai dançar, levantando a quebrar até o chão E vai doidão, vai doidão Desce e balança muito bom E a galera pra dançar, pra sair do chão É o seno do baile de doze anos Tá vendo? Ó, legal! Vai, 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 vai Tá bonito, vai, 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 Companheiro é companheiro Pé da puta, pé da puta, sai do jeito Ô Jaiso, companheiro é companheiro Pé da puta, pé da puta, sai da lá Eu vou pegar isso, peraí Ô Raijinho, não quer ideia não Ô Raijinho, você não é meu companheiro não Companheiro é companheiro A gente confia, pé da puta, pé da puta, sai da fora E é brinco, companheiro é companheiro Pode contar fé, pé da puta, pé da puta, veja só como é que é A gente tá na farra, ele tá de verra Pega na rampa, na noite inteira, depois que fica todo Conversa da bobeira, quando vem a conta Ele esqueceu a cadeira, ó Tem mulher, ele vai na frente, pagando pés Não fica nada pra gente, pôr o sofá, com certeza ele só luta Companheiro é companheiro Por isso eu falo, com certeza ele só luta Companheiro é companheiro Sai da puta, sai da puta Companheiro é companheiro Companheiro é companheiro Companheiro é companheiro Vai, 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 vai Minha napa, seu companheiro Eu vou ficar doido Todo mundo doido Sai do chão Brota a bolsinha da cima Alô, na polícia Alô, meu goiás Os peras do pai Eu vou ficar doido Mas eu tô doido Tô doido Tô doido Mas eu tô doido Mas eu tô doido Tô doido Tô doido de amor Vai com a tono bar É meu goiás Por quê? Eu vou ficar doido Legalmente eu Que estou parecendo Mas ela tá vendendo Vai dar bolinho É uma coisa do que ela tá ouvindo Ela te ilude Tô prontado nela Tudo que eu tinha Você por nome dela Mas eu tô doido Tá doido mesmo? Doido Doido por essa mulher Mas eu tô doido Mas eu tô doido Doido Tô doido por essa mulher Mas eu tô doido Tô doido Tô doido Vai, vai, vai Vai, vai, vai Fera do baile Doze anos Junho e misturado Olha a guitarra enjoada Ricardo Quem sabe dança Quem não sabe Balança Quebra Assim Tá bonita Tá linda Tá parecendo uma bichona Sou seu irmão Vai, roda Vai, roda Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Não, ó Vira de frente Olha aqui, ó Ó De frente Valeu, galera Os Péras do Pai Agora sim Os Péras do Pai Eu sou casado E moro sozinho Não tem ninguém Pra cozinhar pra mim Eu não sou casado E moro sozinho Não tem ninguém Pra cozinhar pra mim Se eu cozinhar Eu como Se eu cozinhar Eu como Se eu não cozinhar Eu faço fome Eu como Se eu cozinhar Eu como Se eu não cozinhar Eu faço fome Ô Eu sou casado Eu não 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 sou casado E moro sozinho Se eu cozinhar Se eu cozinhar Eu sou casado Eu sou casado Eu sou casado Se eu cozinhar Se eu cozinhar Se eu cozinhar Eu sou casado Eu sou casado Se eu não cozinhar Eu passo fome Papai não deixa Papai não deixa Papai não deixa Papai não deixa Eu não vou não Eu vou na balada Corre o pagatão Papai não deixa, eu não vou não E vou balada e curtir o pancadão Papai não deixa, eu não vou não E vou balada e curtir o pancadão Papai não deixa, eu não vou não E vou balada e curtir o pancadão Vamos pra zoeira Papai não deixa, curtir o pancadão Papai não deixa não Sai com as gatinhas, papai não deixa Deixa elas, papai não deixa não Sai do armário, rapaz, tu é trouxa Papai não deixa Papai não deixa, eu não vou não E pra balada curtir o pacadão Papai não deixa, eu não vou não E pra balada curtir o pacadão Papai não deixa, eu não vou não E pra balada curtir o pacadão Corragem! Não é nada disso que tá pensando não É o que então? Papai não deixa, por quê? Por que, verdade? Entendendo? Entendendo? Seu perdeu, ai! Perdeu o quê? Perdeu o meio da multidão, dizem Papai não, não vou não E pra balada curtir o pacadão Papai não deixa, eu não vou não E pra balada curtir o pacadão Papai não deixa, eu não vou não E pra balada curtir o pacadão Papai não deixa, eu não vou não E pra balada curtir o pacadão Papai não deixa, é Papai não deixa não Papai não deixa Eu sei que eu não deixo Papai não deixa não Se você vê de você não voltar mais É doido, é? Papai não, não vou, não vou não E pra balada curtir o bocadão Papai não deixa eu não vou não E pra balada curtir o bocadão Que vai seguir E pra balada curtir o bocadão Papai não deixa eu não E pra balada curtir o bocadão Vai, vai, vai Na era do pai não Doze anos E é um sucesso atrás do outro Mais um pra nós assim Alô galera Cadê a mulherada? Pra mulherada eu vou falar mais ou menos assim Se quiser andar comigo, hein Só tem o carrão Carrão de mão Os peras do pai Hoje eu tô doidão Hoje eu tô doidão Vou pegar as periguetes Levado meu carrinho de mão E hoje eu tô doidão E hoje eu tô doidão Vou pegar as periguetes Levado meu carrinho de mão Eu tô doidão Então vou pegar as periguetes Levado meu carrinho de mão Eu sou um cara fraco que não tem condição Se quiser andar comigo só tem um carro Peste bom Não ando por aí Não ando por aí Não ando me sentindo Porque não tem um carro Não me reuniu Não quero lembrar E só andar de mão Porque não tem dinheiro Pra copar batalha Não O cara de rua Não quero ter meu duelo Não quero competir Cumpra maravarela Pode falar de mim Falar o que quiser O meu carrinho de mão Tá notado a mulher Pode falar de mim Falar o que quiser Eu tô doidão Eu tô doidão Vou pegar as periguetes Levado meu carrinho de mão E hoje eu tô doidão Vou pegar as periguetes Levado meu carrinho de mão De hoje eu tô doidão Tá bonito, tá bonito Vai dançar, vai dançar Os peras do rai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Sente o som, olha o bocadão Carro de playboy é a nova sensação Sente o som, olha o bocadão Sente o som, olha o bocadão Carro de playboy é a nova sensação Eu tô de rolê Tô com a mulherada Eu tô de rolê Uma mulherada pegando, pegando Toda nação, sabe que tá lá É só um DVD Toco o que tiver Carro de playboy, tá cheio de mulher É só um DVD E tô com o que tiver Carro de playboy, anda cheio de mulher É cabaré, é cabaré Carro de playboy, tá cheio de mulher É cabaré, é cabaré Carro de playboy, anda cheio de mulher É cabaré, é cabaré Carro de playboy, tá cheio de mulher É cabaré, é cabaré Carro de playboy, anda cheio de mulher 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 É muito bom, é bom demais É muito bom Mas é muito bom, é bom demais Deixa a bundinha pra frente, pra trás E você tá jogando coradinho, corra paz Deixa a bundinha, a gente vai fazer Quero ver você dançando coradinho, corra paz Dois pra lá, dois pra cá Os fará do baile vai até o sol raiar Dois pra lá, dois pra cá Os fará do baile vai até o sol raiar Vai, vai, vai Obrigado Vai, vai, vai É o swingão dos cenas do baile Valeu gente E é mais ou menos assim Vai Ó, sofaneiro Já que a mistura do forró Conserta aqui, segura Vai, vai É o swingão dos cenas do baile A mistura do forró É o swingão dos cenas do baile É o swingão dos cenas do baile Ó, dança sensual Fácil de dançar Nesse ponto todo que começa a rebolar Se você quer aprender, vem que eu vou te ensinar Eu acabei de começar a Eu acabei de começar a rebolar E você quer aprender, vem que eu vou te ensinar Eu acabei de começar a rebolar Joga a mão pra cima e ele começa a rebolar Joga a mão na frente e começa a rebolar Joga a mão na frente e começa a rebolar Joga a mão na frente e começa a rebolar, hein? Jali No teclado A mistura do forró Com o sertaneiro Com a riqueira da Bahia Que virou esse rolê Joga a dança sensual É fácil de dançar Eu acabei de começar a rebolar Se você quer aprender, vem que eu vou te ensinar Joga a mão na frente e ele começa a rebolar Sabe como tudo Se você quer aprender, vem que eu vou te ensinar Então vem assim, vem, vem, vem Joga a mão na frente e começa a rebolar Joga a mão na frente e começa a rebolar Joga a mão na frente e começa a rebolar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ô mulher Joga a mão na frente e começa a rebolar Joga a mão na frente e começa a rebolar Rebolar, 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 rebolar Joga a mão na frente e começa a rebolar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai dançando que nós vai tocar Valeu Os peras do pai Oh, paixão Oh, paixão Oh, paixão Ontem ela me ligou E chorar e chorar E chorando e solucar E chorando e solucar E Dorado o meu perdão Me pedindo pra voltar E se anda tão carente Mergulhando em seu lugar Só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Que ainda sou o dono do seu coração Lembro bem aquele dia em que você saiu Chamei, ditei seu nome e você nem me ouvi E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração pensou em te expirar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Já tem alguém no seu lugar Alô galera de Anápolis Vou trazer aqui pra contar com a gente Os irmãos de Gustavo Lima O Hino Lima Marcelo Lima Rebeldejo Pão Ontem ela me ligou E chorou de solução E perdido pra voltar Diz que anda tão carente Mergulhando em solitão E só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração E quem sabe que anda assim Ainda sou o dono do seu coração Eu me liguei Já me gritei seu nome e você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou Você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Por quê? Já tem alguém no seu lugar Já tem alguém no seu lugar Rebeleixo forte, mas É lindo de coração Essa voz é muito forte Alô Anápolis Valeu Rebeleixo Pão de Mar Valeu Pérez do Vale Bom demais estar com vocês Obrigado pelo convite Que Deus abençoe vocês Mais ainda E cada dia Mais sucesso Na carreira Na vida de vocês Obrigado William Hoje eu vou na sua Me espera no portão Coração desalvado Obrigado Obrigado Ô Sou um passarinho que porra Querendo voltar por mim Na escuridão da noite Na escuridão da noite Bem longe do teu carinho Eu já procurei abrigo Aonde? Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Por que, Cauã? Por que? Esse amor vai me matar E a galera joga pra cima Sou um passarinho que voa Querendo voltar pro mil Na escuridão da noite Vem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Chegou, galera É o cheiro do bar do canal Fernandes Valeu, Cauã, Fernandes Obrigado A gente dorme tá com vocês Vem se eu vender, viu, Ranges? Valeu, obrigado Obrigado, Marcones Alô, Gê O Jaiso tá ficando velho Tá ficando fraco Tá encolhendo Encolhendo, não Não? Encolhendo, não Então canta, Jaiso É o nariz, Jaiso Que escolheu um pouquinho O nariz não encolhe Os peras do pai Tô ficando velho Tô ficando fraco Tô ficando fraco Tô ficando fraco Tô ficando fraco Essa vida de ponte Meu Deus, é o horror Olha, outra tarde Eu tô enjoado Mãe tornei sua cabeção E o perrito cobrador Aconteceu, preparou minha amamenta Arroz e beijão Ovo e bagada frita Saiu de casa, cheirosia Os vados Quando eu desço, tá Caiu, olha, eu deixo o mundo abarrotado Ainda tem fila Pra bater cartão, hein? Orelha seca é meu pedido Eu sou pião Já vai o tanto Que a ponto chega cedo Quando eu arroba É mais linda O feijão da tarde Tô ficando velho Tô ficando fraco 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 Essa vida de ponte Meu Deus, é o horror Vou embolotar Motoriza o ato Motoriza a cabeça E o perrito cobrador Só subindo O negócio mais sobe Mais pressa Olha o suingado Vai lá, vai Vai, 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 vai Senhora Tô ficando velho Tô ficando fraco Tô ficando fraco Tô ficando fraco Essa vida de pobre Meu Deus, é o horror Vou embolotar Eu tô rejoando Motoriza a cabeça E o perrito cobrador Eu venho da tarde Começa tudo outra vez Ponto de pobre Meu cipeio japonês, né? Revolotão É aquele zunzuzum Meu poder Me jogador Já vai jogando Todo mundo Que pra mim Descopiado É uma negativa Que só ia agarrar O pai e o gato Tá morrendo o motorista É um velho espalhado Tô ficando velho Tô ficando fraco Tô ficando fraco Essa vida de pobre Meu Deus, é o horror Vou embolotar Eu tô enjoado Motoriza a cabeça O peito cobrador Tô feliz Mas eu não posso coisar Eita! Porrozinho Mas melhor De pão Vai, 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 vai Pra tocar pra nós Eu convido ele Chiquinho, desce aqui Eu não aguento Sucesso do nosso CD Agora chega em nosso DVD O porró que nós fez No Goiás É mais ou menos assim Vai, seu pandeiro Aos peras O pai É dois balas Vem pra cá Balazinho Todo mundo vai dançar Vai, dois balas É dois balas Roladinho Todo mundo vai dançar É dois balas Vem pra cá Balazinho Todo mundo vai dançar É dois balas Segura lá É dois balas Balazinho, hein? Balazinho Todo mundo vai dançar Balazinho 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 Vai, balazinho Balazinho E ó, balazinho 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 Essa é a sofona boa, vai sofoneiro, vai sofoneiro, vai sofoneiro, ó, 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 ó Agora eu quero convidar o guitarrista, viu? Cansei de dançar sofona É dois pra lá, dois pra cá, baladinho todo mundo vai dançar É dois pra lá, dois pra cá, baladinho todo mundo vai dançar É dois pra lá, dois pra lá, dois pra cá, baladinho todo mundo vai dançar A guitarra chora, baladinho, a guitarra chora A guitarra chora, baladinho, a guitarra chora, hein? Baladinho, 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 boladinho, assim, ó Vai, 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 vai São foneiro dessa aqui Eu já cansei com esse negócio de paladim Agora vou cantar pra vocês o forró do Goiás Que o Sérgio do Paio tá levando pra todo o Brasil Representando o nosso Goiás Esse povo maravilhoso, esse povo Que acompanha o Sérgio do Paio durante os 12 anos Esse povo humilde Esse povo que gosta de dançar o forró do Sérgio do Paio E assim ó, seguindo a sua forna Os Péras do Paio Assim ó, vai Bate o pé, bate o pé Bate o pé que tá bom demais Bate o pé, bate o pé Esse é forró que nas danças do Goiás Bate o pé, bate o pé, bate o pé Tá bom demais Bate o pé Esse é forró que nas danças do Goiás Ó, chiquinho Bate o pé, bate o pé, bate o pé Bate o pé, bate o pé Bate o pé que tá bom demais Bate o pé, bate o pé Esse é forró que nas danças do Goiás Esse é forró que nas danças do Goiás Agarra na cintura do Goiás E tá bom demais É dois pra lá E tá bom demais Bate o pé E tá bom demais Agarra na cintura do Goiás E tá bom demais E bate o pé E tá bom demais É dois pra lá E tá bom demais Agora é chora, sofona E tá bom demais É forró que nas danças do Goiás E isso é forró que nas danças do Goiás Vai! 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 Quebra! Quebra! Olha! Eu quero saber se tem algum baiano aqui Os baianos levantam a mãozinha pra cima E tá bom demais Os peras do Goiás Caraca no forró Caraca no forró Caraca no forró Todo mundo dança Vai! 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 Caraca no forró Todo mundo dança Caraca no forró Todo mundo dança Todo mundo dança Caraca no forró Todo mundo dança Chora, caraca no 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 Vai o carvão, cai aí, puxa aí, vai, vai, cai Segura aí Ligue, ligue do carvão, agora no corrom Vai nova surinheira pra você dançar, vai, 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 vai Cavar toda a forma Cavar, 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 cavar Ligue, ligue do carvão, agora no corrom A nova sorrisseira pra você dançar melhor Quando você me envolver é pra você de dançar Cavaparupa, tá chegando pra você Chora, cavaquinha Chora, cavaquinha Chora, cavaquinha Chora, cavaquinha Chave Chora, cavaquinha 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri